Música Nesse vídeo você vai ficar sabendo como a BR-163 contribui para o desenvolvimento do turismo em Santarém e Belterra, no estado do Pará. Vai conhecer quem são os principais clientes do Mato Grosso, os atrativos naturais desta região. A BR-163 nasce no Rio Grande do Sul, na cidade de Terente Portela e termina aqui em Santarém, no estado do Pará. Mas nós vamos focar a abordagem para a contribuição que a BR-163 representa para a economia, num setor específico para o turismo da região oeste do Pará. Ao longo dela, muitas realidades podem ser verificadas. Do estado do Mato Grosso para baixo, a situação bem diferente, com rodovia muito bem estruturada e em boas condições de trafegabilidade. Do Mato Grosso, na direção do Pará, a situação, em alguns trechos, ainda lembra a rodovia em seu tempo de construção, na década de 1970. No período de inverno, os atoleiros ainda são um problema que dificulta a comunicação do sul do país com o norte. Pessoal, não esqueça de dar um like, um gostei, para dar moral para a gente. E ao apertar o sininho, você vai receber nossas atualizações. Isso é importante demais para você nos acompanhar nessa trajetória. Nós estamos em janeiro de 2018 e nessa época do ano é comum a chuva se intensificar. Esse detalhe em especial revela um problema. Os atoleiros que aparecem no estado do Pará. Esse detalhe, todo ano, costuma tirar o sono de caminhoneiros e empresários que dependem da logística envolvendo o transporte rodoviário. A BR-163, que é um grande corredor de escoamento de produção de grãos do norte do Mato Grosso, expõe as suas limitações há mais de quatro décadas. Em um detalhe, a BR-163 cumpre um papel que se propôs desde o começo. Integrar as regiões com a Amazônia. E uma região, através do turismo, passou a se comunicar com mais frequência. O norte do Mato Grosso e Santarém e Belterra. A reboque da rodovia, o turismo ganhou gás. Os municípios de Belterra e Santarém foi o que mais avançaram nesse setor. Tudo em função dos seus atrativos naturais. Utilizando a rodovia, pois não existe voos comerciais ligando as duas regiões, os matogrossenses da região norte do estado, vindo de Luca do Rio Verde, Nova Mutum, Sorriso e Sinop, descobriram uma rota que os leva a lugares que, para eles, representam um custo baixo, além da comodidade de utilizarem os seus veículos, que normalmente são caminhonetes, já que a maioria é proveniente do setor agrícola. E cinco lugares são os preferidos deles. Alter do Chão. Alter do Chão é a preferida deles, que chegam seduzidos por tudo que a mídia fala sobre esse lugar, que já é hoje conhecido no mundo inteiro. Pindobal. Ao passar por Belterra, a vila de pescadores sempre é um bom motivo para parar, dar um mergulho e apreciar o cenário que eles julgam sensacional. Aramanai. Também em Belterra, eles têm a opção de praia e de igarapé, um atrativo que pode ser aproveitado no inverno e no verão. Tem também a Floresta Nacional do Tapajós, na área de Belterra. A flona do Tapajós é sonho de consumo deles, que gostam de incluir aventura em suas programações. Muito verde para ver e para curtir. Em Santarém, Ponta de Pedras. Essa é a praia preferida dos matogrossenses da região norte daquele estado. Ponta de Pedras foi praticamente adotada por eles pela tranquilidade que o lugar inspira. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto